Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio. Prazer estar falando contigo. Estamos aqui em Setúbal, em pausa e já está quase... ou melhor, já terminou a pausa, né? Terminou sábado, hoje já é segunda-feira, mas estou aguardando a empresa entrar em contato para dizer para onde irei, né? Então, a gente tem esse processo, né? Você entra em processo de pausa, faz a pausa, ninguém te liga e depois que termina essa pausa, você dá um toque para eles e eles vão procurar carga para você. É assim que funciona. Então, eu devo carregar novamente aqui em Portugal, para algum lugar na Espanha ou subindo para a Alemanha, para a França, deve ser algum lugar desse aí. E aí a gente tem que esperar, né? Esperar, 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 sempre. Então, estamos no horário de almoço, queria mostrar para vocês como que funciona aqui a bagaceira toda aqui na hora do almoço. É assim, ontem eu fiz um almoço, né? Domingão fiz um almoço. Como estava ventando muito, eu fiz dentro do baú, né? A gente arma a mesa, como vocês já viram aí nos outros vídeos, com os paletes. Coloca o fogão em cima, panela e mete fogo, né? E a comida que sobra do dia, a gente guarda para o outro. Então, por isso que eu aconselho os amigos aí que vão entrar, que vão vir para a estrada, para comprarem a marmitinha elétrica aqui, ó. Essa marmitinha elétrica, isso quebra um galho danado. Porque se não fosse ela aqui agora, o que eu ia ter que fazer? Ir lá para trás, ligar tudo de novo, montar tudo de novo, ligar fogão e... Eu gosto de praticidade, entendeu? Eu já acho a marmita elétrica, já está aumentando muita coisa para eu carregar. Eu gosto de carregar pouca coisa. Se eu pudesse carregar tudo em uma mochila que eu tenho nas costas, seria melhor. Mas não tem jeito, né? Então, eu uso aqui a marmita elétrica. Quando preciso ligá-la, eu ligo ela no transformador. Eu tenho um pequeno transformador. Esse aqui é um transformador fraquinho. Certo? Ele... Ele é... Ele é um transformador de 300. Mas aí a galera aí tem transformador aí de 2000, 1500. Dá para ligar panela elétrica e tudo mais. Mas como eu não gosto de carregar tranqueira, então eu preferi comprar esse aí. Ele serve para marmita elétrica e serve também para o notebook, carregar telefone. Para a misteira, serve para a misteira. Apesar que eu não uso, a misteira já pode ligar diretamente no plug do acendedor de cigarro, né? E é assim que funciona. Daqui a pouquinho, mais uns 10 minutos já está quente. E a gente vai levando a vida desse jeito. É assim que tem que ser. Praticidade sempre, né? Procurar evitar de carregar muita tranqueira. Porque na mesma hora que você está em um caminhão, eles te mandam para outro. Então você ficar fazendo aquela mudança não é nada agradável, né? Então é assim que funciona a bagaceira toda por aqui. Grande abraço aos amigos aí de Tocantins. Mostrado de Tocantins está todo mundo entrando aqui no canal, se inscrevendo. Muito obrigado pela credibilidade, pela confiança depositada. Esse é o objetivo do canal, divulgar sempre a verdade, né? A realidade nua e crua. E também tem o pessoal lá de Santa Catarina. Pessoal barriga verde aí. Todo mundo aí conectado aqui comigo. Pessoal do Rio Grande do Sul também. Tem a Mostrado de Goiás também, que está sempre mandando as mensagens de incentivos, né? E agradeço a todos aí pela amizade, pelas inscrições. E a você que ainda não é inscrito, solicito que se inscreva. Se inscreva aí no canal, é muito importante. Dê o likezinho aí, é muito importante também. Compartilhe com seus amigos. Divulgue aí para o seu amigo aí que está querendo vir para a Europa. Às vezes a pessoa quer vir, mas não tem noção nenhuma de como é a realidade, né? Como é a verdadeira vida aqui na Europa. Que muita gente só conta fantasias, né? Então divulgue aí para o pessoal que está afim de vir para cá. Para ver o que vai realmente enfrentar aqui, né? No dia a dia. Porque a coisa não é do jeito que o pessoal fala. Então, esse é o objetivo do canal. Ajudar a todos. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Foi só essa demonstração aí de como funciona o rango por aqui. E um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!